Fala galera, aqui é o TiganPlay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desses nossos tutoriais da nossa série de Train Sim World 2 Pra quem não conhece, esse é um simulador de trem pra PS4, Xbox One e PC Ele provavelmente vai ser lançado pra PS5 e Xbox Series X, é bem provável E a gente segue nesses mini tutoriais, mostrando como é que vocês basicamente conseguem operar essas locomotivas Acima de tudo, só queria avisar que esse vídeo tá sendo gravado em 4K Então se vocês tem um monitor ou uma TV 4K, já vão poder assistir com uma qualidade melhor O meu canal é um canal focado em jogos e simulação, tá galera? Tanto de ônibus, de trem, de caminhão, de avião, enfim Isso sem contar as nossas várias séries de automobilismo aqui, né? Fórmula 1, Rally, MotoGP A locomotiva que a gente vai operar hoje galera é uma SD40, tá? Ela tem um funcionamento muito parecido com a GP38, que eu já fiz tutorial dela aqui no canal Inclusive que eu jogo com ela com frequência, tá? Enfim galera, eu sempre faço esses tutoriais porque infelizmente o Transim World 2, nem o Transim World 20, da 2020 E nem o primeiro, né? O Transim World que foi lançado em 2018 Infelizmente não é traduzido pra inglês, desculpa, não é traduzido pra português Ele é inglês, ele tem outros idiomas, mas infelizmente pra português não Então, pra galera que acaba às vezes não tendo acesso à língua inglesa, então fica difícil aprender a jogar Então por isso que eu sempre faço esses tutoriais bem rapidinhos, mas bem explicadinhos também, tá? Ah, não sei se a gente vai conseguir subir aqui sem disparar a missão, acho que não, beleza? Acho que sim Vamos ir, ok, a gente não consegue abrir a porta, olha aqui vacilando, ok, tudo bem Vamos passar aqui, agora sim, maravilha Deixa eu abrir a porta, vamos lá, jogo, maravilha Bom, é o seguinte, galera, um funcionamento... Meu Deus, deixa eu falar Ok, então o funcionamento disso aqui, galera, vai ser bem simples, tá? Então esses três botões já estão ativados, então a gente não precisa nem encostar Mas se eles estiverem pra baixo, é só vocês garantir que eles estejam pra cima aqui, né? Basicamente ligados Aqui as luzes, tá? A luz você basicamente vai deixar na opção Bright Pra dizer que obviamente essa locomotiva está, né? Em operação Aqui você vai inserir o Reverser, que é o que determina a direção de viagem, tá? Se ele tiver na opção Forward, você vai pra frente Se ele tiver na opção Reverser, você vai pra trás E se ele tiver no Neutral, você não está indo pra lugar nenhum, beleza? Esse aqui é o Dynamic Brake, que você quase nunca usa Esse aqui é o Auto Brake Esse aqui é o Independent Brake, tá? Essa partezinha aqui Esse aqui é o freio somente da locomotiva E esse Auto Brake é um freio que quando Especialmente quando você está com vagões Ele usa o freio da composição inteira pra parar O que é bem bom, tá? Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui Pra vocês terem uma ideia aqui Você acende as luzes da cabine, tá? Que não tem como acender você Agora, ó Você pode ficar apertando Feito um doido Infelizmente, durante os tutoriais A maioria dessas coisas não funcionam, tá, galera? Então, mais uma vez aí Se vocês estão tentando clicar em várias coisas E não está dando certo É tudo bem Durante o tutorial Eles tentam simplificar o máximo que eles podem Isso aqui é a buzinha, obviamente, tá? E o sino é aqui embaixo Se eu não estiver enganado Ele vai ficar fazendo Tem, tem, tem o tempo todo Então, assim Se vocês quiserem parar É só clicar aqui Tá, beleza Vamos sentar aqui E refazer o que eles já estão Mais uma vez Isso aqui já está ligado Ok Assim, como eu falei Bright A gente insere o reverso Bota pra frente, né? Forward E libera os freios Pra trazer ele pra opção Release, né? Que é liberado Beleza? Isso aqui é a indicação De que a pressão do freio Está sendo liberada, tá, galera? Quanto maior o número Mais, né? Solto supostamente Está o freio, tá? Se ele estiver no zero É porque os freios Estão aplicados Mais uma vez Só pra deixar isso bem claro Mais uma vez Eu não sou nenhum expert Em locomotivas Em nada, tá? Adoraria ser Mas, enfim Infelizmente Não tenho tempo Mas sempre que eu posso Obviamente Eu tento estudar um pouquinho Pra trazer pra vocês Mais uma vez Esse tutorial Basicamente é esse Que vocês vão encontrar Então aqui você pode Tanto, né? Apertar isso aqui Uma vez Ou outra Ou você pode simplesmente Pressionar o L3 Do controle, tá? Então, beleza Isso aqui que está tocando agora É o sino Que a gente felizmente Não consegue desativar, tá? É, enfim Coisa do tutorial mesmo E aqui, basicamente Onde você vai fazer A sua aceleração, tá? Você pode tanto clicar Pressionar com o X E arrastar com o L3 E, enfim Ou você pode simplesmente Acelerar com R2 Se você faz um movimento Ou reduz a aceleração Com R1, beleza? A gente pode botar É no 2, inclusive Não, na verdade Ele não vai deixar No tutorial Só no 1 mesmo Beleza E agora com isso, ó Nossa locomotiva Nossa SD40 Tá movimentando Assim como eu falei O procedimento é Igualzinho, basicamente Da GP38 Pra quem já está acostumado Ou está na dúvida É só acompanhar Aquele vídeo lá também Bom, galera Aqui a gente Eu venho fazendo Tutoriais de várias composições A gente já foi Basicamente Dessa região De Sand Patch Grade A gente já fez Todas, né? GP38 A C4400 E agora a SD40 Na região de Se não me engano Uma região nova Acho que é Baker Cara Baker Luline A gente já fez Do Stock 72 Se não me engano Que é aquele metrozinho Pequenininho Fake doi E a gente já também Fez os tutoriais Da Talent 2 Que é aquela Naquela composição Um pouquinho Maior Na Alemã E a gente também Já fez uma outra Da Acho que é IDB Ice 3 Se não me engano Que é bem legal também Que é aquele trem De alta velocidade Provavelmente tem outros Treins que a gente Pode aprender Mas pode deixar Que eu vou trazer O tutorial pra vocês O que a gente Tá andando Basicamente aqui É só Até esperar A boa vontade Do jogo Pra gente Finalmente poder Parar de acelerar Traz a aceleração Pro Idol Pra fazer o que eles Chamam de Coasting Uma vez que você Atinge uma velocidade Que você quer Dependendo da inclinação Do terreno Você pode Parar de acelerar E aí Dependendo da inclinação Do terreno Ele vai se manter Beleza E agora aqui A gente tá quase acabando A gente trouxe a aceleração Aqui pro Pro Idol A gente não tá acelerando Em momento algum E agora a gente Pra começar a aplicar O freio A gente traz ele Pra Initial Reduction Que seria A redução inicial Que é uma pouca aplicação Do freio Mas talvez seja O suficiente Pra gente Parar dos 15 km por hora Que nós estamos agora Mas basicamente É isso galera O tutorial bem simples Mas bem explicadinho Mais uma vez Eu espero Claro Eu espero que esses vídeos Estejam sendo úteis Pra vocês também Além dessas gameplays Que a gente vem trazendo também De Trancem World 2 Aqui no canal Então é isso galera Vídeo de curtir Mais uma vez Muito curtinho Mas espero que tenha sido útil E é isso galera Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau